Boa tarde pessoal, me chamo Kelvin, sou especialista de produto da empresa Liu Gong de Latina América. Hoje estou no stand da Sarandi Tratores, que está nos representando pela primeira vez na Brasil Equipe Show. Hoje eu quero apresentar para você o nosso lançamento, a LA20JE. Vem comigo! A nossa máquina possui uma capacidade de altura de trabalho de 22 metros e uma capacidade de carga de 260 kg. Ela também possui motor de corrente alternada nas quatro rodas, trazendo melhor eficiência energética. A nossa máquina também possui eixos oscilantes nas rodas direcionais, bateria de lítio em 48 volts e 460 ampere. Venha conferir essa novidade aqui na Brasil Equipe Show. Espero vocês aqui, um forte abraço!